Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras e configurações. Meu nome é Messias, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o reset de dados que ajudará na instalação da impressora na sua rede Wi-Fi. Caso esse vídeo seja útil para vocês, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe, ative o sininho para você ser notificado assim que saírem os novos conteúdos. Se você está tentando fazer a instalação dessa impressora no Wi-Fi e não está conseguindo, pode ser que na memória esteja gravado um IP diferente da sua rede. Se quiser ver qual IP que está registrado neste equipamento, tire uma leitura de resumo de rede pelo painel, que é muito fácil e simples. Mantenha a tecla SIS pressionada. Quando a luz de pronto começar a piscar, você solta que vai começar a imprimir a leitura de resumo de rede. Vai imprimir três páginas. Nessas três páginas, uma delas vai constar o número de IP que está registrado na memória da impressora. A primeira página é de relatório de configuração. A segunda é o resumo de rede. E a terceira também é o resumo de rede, que é a continuação. Nesse caso aqui é a segunda. Aqui tem o endereço de IP, TCP e IPv4, e outros dados a mais também. Várias configurações aqui. Aqui nessa primeira aqui, TCP barra IPv4, fica registrado o endereço que está na impressora. Endereço IPv4, 192.168.1.199, gateway padrão, 192.168.1.1, está no manual. Então quer dizer que essa impressora já foi feita a instalação em uma outra empresa. Se este IP aqui for diferente da sua rede, do seu roteador, você não vai conseguir instalar essa impressora na sua rede. Você vai baixar o programa completo e lá vai dar erro. Não vai conseguir. O que você tem que fazer? Você tem que fazer o reset deste equipamento. As impressoras mais antigas, muitas vezes, conseguem fazer o reset via painel. Neste equipamento, você tem que instalar essa impressora na porta USB, via cabo. Baixe os drives completos via cabo e depois, no programa, vou mostrar para vocês como fazer o reset. Fica até o final do vídeo aí que eu vou mostrar. Primeiramente, vocês têm que instalar essa impressora na porta USB. Na linha de pesquisa do Google Chrome, escreve aqui Drives HP M72. Dá um Enter. Na primeira linha de pesquisa, clique nela. Aqui você vai encontrar todos os drives necessários para fazer a instalação. Aqui você clica em Download e segue o passo a passo para fazer a instalação. Caso tenha alguma dúvida, vou deixar aqui na descrição deste vídeo um vídeo completo explicando passo a passo como fazer a instalação. O reset é feito baixando os drives completos. Os drives básicos não têm este software aqui. Clique em Iniciar. Clique em Depois, Todos os Programas, HP. Clique nela. Depois clique aqui. Vai abrir o programa da HP. Neste programa aqui, você consegue fazer o reset via cabo USB. Clique neste primeiro aqui em Imprimir. Vai abrir essas quartas aqui. Vai entrar em Caixa de Ferramentas do Dispositivo HP. Aqui tem quatro, três, quatro, cinco. Cinco abas. Clique em Sistema. Vem aqui em Salvar e Restaurar. Clique. Após isso, clique aqui em Restaurar Padrões. Após clicar em Restaurar Padrões, a impressora irá reiniciar. Vamos retirar o resumo de rede, o relatório de resumo de rede, e ver se o IP modificou. Vamos clicar aqui com o X. Enquanto começar a piscar, a gente solta. Resumo de rede, mudou até a linguagem aqui para inglês, porque é a segunda página. Essa aqui é a primeira configuração. Então, como vocês podem ver aqui, que realmente foi feito o reset. E aqui nesta aqui, ó. Nesta aqui, limpou tudo. Todos os dados foram limpos. Agora a impressora está preparada para fazer a instalação no Wi-Fi. Aqui é a leitura anterior. Resumo de rede, está português. Aqui, ó. Estava 192.681.99. M102. Após ter feito o reset, vira o programa. Aí, a impressora desligou e ligou novamente. A próxima leitura que foi feita pelo painel, consta que não tem mais nada registrado aí na memória da impressora. Então, pessoal, é dessa forma aí que faz o reset. E, nesse caso, facilitará na nova instalação. Caso tenha alguma dúvida, pode ir lá na descrição desse vídeo, que tem um vídeo completo mostrando como fazer a instalação no Wi-Fi. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para você ser notificado com os vídeos novos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.